Olá gente, tudo bem? No ar mais um Muitas Fases com o Bruno Mota. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Ana Carolina Bicarma, que pra quem não sabe é a minha psicóloga. Spoiler! É, spoiler. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é terapia, psicólogo para leigos. Porque muita gente pergunta umas perguntas assim, que a gente já faz terapia... É pra maluco! É! Eu não sou maluco, mas é um psicólogo! Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Vamos lá! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Ana, prazer ter você com a gente. Obrigado. É meu, Bruno. A Ana também assiste a gente, eu acho mó barato, sempre comenta, mó orgulho. Adoro o canal. Então, Ana, primeiramente, o que é terapia pra quem nunca fez, pra quem tem medo, pra quem acha que vai tomar remédio? Como funciona? Eu sempre falo isso. Se é maluco, não vem falar comigo. Porque é maluco é pro psiquiatra. Ah, é verdade. Nem sempre, psiquiatra também é sempre isso. O que a gente convenciona, chamar, ah, eu estou maluco, não é? Problemas psiquiátricos mesmo, pessoas que precisam realmente tomar uma medicação, elas têm que se consultar como psiquiatra. Lógico que, às vezes, pode até fazer uma terapia pra ajudar e tudo, né? São os casos de esquizofrenia, casos de psicose, coisas mais graves. E outra coisa também, medicação só com o psiquiatra que é médico. É bom deixar isso claro também, né? O psicólogo não é médico. Então, a gente não pode receitar de forma nenhuma. Então, mesmo que eu esteja atendendo alguém que eu acho que precisa uma medicação, eu tenho que encaminhar ele aqui para o psiquiatra. E também não é por isso, não é porque vai se encaminhar no psiquiatra também, que vai ter uma mudança psiquiátrica ou uma coisa muito grave. Que é maluco, como as pessoas têm que falar. Sim, exatamente. Como as depressões, hoje em dia é depressão, síndrome do pânico, ansiedades em geral, que são muito também doenças químicas, né? Que tem a química que está desequilibrada da pessoa. Então, ela tem que tomar uma medicação e nem por isso ela tem problemas gravíssimos. E o que é bom é fazer o trabalho combinado, né? Fazer o trabalho, tomar a medicação, acompanhar com o psiquiatra essa medicação e fazer a terapia ao mesmo tempo. Trabalhar com o corpo em mente, né? Exatamente. E aí a terapia vai ajudar a pessoa realmente a melhorar aquela situação aqui. Porque, às vezes, o que acontece também é que o problema é da família. Então, o problema é familiar, uma dinâmica familiar mais problemática. E quando você está chegando naquela situação, os pais tiram a criança. Então, você aí... Dá vontade de falar assim, pai, mãe, você precisa fazer a terapia também. É. Então, aí é delicado demais. Fica uma situação meio delicada e você vê que aí... Aí você fica mais preocupada ainda. Você fala, você sei que aquela criança está passando por um problema e eu não posso fazer nada. Acho que deve ser a pior coisa mesmo. Então, gente, vamos tirar o preconceito, né? Muita gente vem e fala... Eu quis fazer até esse vídeo, porque muita gente fala isso pra mim. Ah, fazer terapia pra quê? Pra conversar, tal, tal, tal. E como eu gosto muito, sempre estudando psicologia, quero fazer gerar pra ter feito há algum tempo. Eu senti a necessidade de trazer isso pras pessoas, mostrar pra elas que não é dessa maneira. E falar, gente, vamos fazer terapia... Eu acho que, no momento eu escutei uma coisa, que terapia deveria vir na cesta básica. É verdade. Porque a terapia é pro dia a dia, esse mundo é tão louco, tão caótico, a gente vida. E da mesma forma que a gente vai nos médicos, pra partes do corpo, né? Pra partes físicas. Deveria ter uma forma também de mais popular, né? Acho que isso também é complicado. Mas devia ter esse atendimento psicológico em lugares públicos, né? Em hospitais públicos mesmo. É um problema da nossa situação, né? Mas eu tô, infelizmente. Mas seria muito, com certeza, as pessoas estariam... E evitariam, de repente, ter outras doenças físicas. Seria como uma profilaxia também pra outra doença. Porque quando você não trata a alma, vai pro corpo. É verdade. Então, gente, a Ana atende aqui no Posto 12, aqui na Juca Machado. Vou deixar os contatos dela, quem quiser conhecer o trabalho dela, quem quiser vir aqui e fazer terapia. E ela vai gravar outro vídeo pra gente falando sobre outros assuntos. Vocês não podem perder. Até semana que vem, gente. Obrigado, Ana. Até a próxima. Tchau. Tchau.